E aí galera do Narguilha Club, tudo bem? Eu sou o Matheus Alisson, esse aqui é o Lucas Mazeu, mais recente moderador pelo pai do Narguilha do Brasil, com mais de 192 mil curtir. A gente ficou aqui na casa dele hoje, a gente vai fazer uma review sobre a Samara Laranja com o Samara Mulberry. A gente tá fumando já faz uns 10 minutinhos? Acho que sim, o carvão já tá meio consumido aqui, mas tá bom ainda. A gente tá fumando do Mazeu, que é o KM Cerâmica, não por favor? Os Paraone Upside, com o Mukabou, é a versão nova da Mukabou, né? Na verdade é a versão de colecionador, que eles lançaram em 30 edições, e agora vai lançar o Mukabou deles, mas é um pouco diferente ainda. Entendi. Tá com canara, e a essência é o pino central, tá? Então vou dar suas considerações aí. A fumaça dela é bem densa, ela solta bastante fumaça, o fumo vem bastante melado, o corte dele... Acho que dá pra ver aqui, ela é um corte... parece com Fantasia, né cara? Parece, é bastante melado. Bem melado, dá pra ver o melado ali no fundo. Aguenta bastante calor, a essência me surpreendeu, ela é boa pelo custo-benefício, vem bastante, 250g por 40 reais. O gosto dela é bem presente, foi a melhor blueberry que eu já tomei, melhor que da Fantasia, que ela... não lembro o nome, mas... E a laranja dela é sensacional, a melhor laranja que tem. Então só precisamos fazer a mistura meia-meia? Meia-meia. Blueberry e metade laranja? Se quiser colocar até um pouquinho mais de blueberry, porque a laranja é muito forte, ela deixa o gosto na língua. Ela é bem forte mesmo. É, o sabor é bem presente, é bem fiel ao cheiro também. Cara, eu acho que no crescimento de sabor, eu daria uma nota tipo 9, 9,5 até, porque é realmente muito boa. É bem justo. Se tivesse critério de cheiro, a blueberry parece um babalú de uva, essa cheira, nossa, dá vontade de pôr na boca. É pra dar um 11 no cheiro. Só que você já não tentou pôr na boca. Cara, eu provei. É bem louco, é gostoso. É, imaginei. Só não gosto de mascafum, mas... Bom, vamos ver aqui se tem fumaça, vamos lá mostrar fumaça pra galera. Fumaça pra caralho. Porra, gente. O quarto tá até meio neblinado aqui, tá? Se vocês tão vendo a gente, eu acho que não sei, né? Mas tá muita fumaça, tô gostando bastante. O cara que já tava fumando há um tempo, mas a fumaça dela... É, tá até uns 20 minutos que tava fumando. Ah, isso que eu vejo. É, e tipo, o tabuleiro tá bem presente, não tá queimado ainda. Tá bem gostoso. A gente tá falando com o abafador direto. A gente não pode mexer o carvão de lugar, fazer uma tortação. Cara, eu gostei bastante dessa mistura, né? É, eu também... E eu... O fumo é muito resistente ao calor. Pra aguentar o abafador direto, é que eu fumo com dois carvões. Eu prefiro com o abafador e ela aguenta bem. Tem outras essências. Até a Miso queima muito rápido. Dez minutos já saiu com o gosto. Se eu vou começar o abafador direto. É verdade, você tá ganhando bastante, cara. Ela é prêmio, né? A essência do celular é prêmio. É. É. Mas é um preço um pouco mais baixo que a essência do celular. É. Só que ela ainda... Esse considerado prêmio, eu acredito que seja por elevar o valor do produto. Lógico que é uma qualidade um pouquinho superior. É. Mas se for comparar, ela... Eu achei bem melhor que qualquer Miso, Napa. E o custo-benefício dela, se for ver, você acha uma Miso hoje por 7 reais. 250 gramas, 5 caixinhas, dá 35. Ela vem por 40 reais se você comprar lá de fósforo. Eu achei que o custo-benefício dela compensa muito mais comprar uma Samara do que uma caixa de Miso Meta hoje. A Samara Meta, qualquer Samara, ela tem a linha dela que... Até agora eu só vi frutas. Então, se você for comparar Miso, que é só frutas. Que Miso na língua dos caras lá é fruta. É a linha fruta da Napa. Se você for ver, compensa muito mais se você for escolher uma Mendo, uma Blue Bear, uma laranja. O potezinho ali bem bonitinho, você consegue lacrar, fechar, guardar. Não resseca, né? Não resseca, não fica no plástico. É bem melhor uma Miso. Óbvio que Miso Meta é sensacional, mas... A gente tá até fumando no outro argueira aqui do lado, meu Miazinho, que eu fico ali. Tá minha namorada, namorada do Mazeu ali, que tá fumando com Menta. Aí a gente tá bem tranquilo aqui. Gostei muito decente. Achei que a mistura ficou bem legal. É uma mistura que vale a pena pra eu estar em casa. Na verdade, Blue Bear com laranja é a mistura que eu mais fumo. Fumo todo dia, quase. E eu gosto bastante, que às vezes acabo enjoando daquela Menta. Eu gosto bastante pra fumar muito tranquilo. E nessa aqui ficou sensacional. Bom galera, é isso aí por enquanto, tá? A mix ficou muito boa, a fumaça fica top com essa essência. Então eu recomendo pra vocês experimentarem aí, comprarem uma experimentada que vocês não vão se arrepender. E não esqueçam que a minha função é divulgação também, curtam a página do Narguile, compartilhem. Não esqueçam do Narguile Club, tem revistas sensacionais. E se quiser ver um conteúdo diferente, tem lá a página pra vocês curtirem. Valeu galera, é isso aí. Até mais, tchau tchau.